Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tag, aqui é o Rodrigo Vaz falando Olha o que eu tenho para vocês hoje aqui, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, mais um lançamento da Xiaomi Já disse que a Xiaomi acho que está atendendo, né? A meta é ter um lançamento da Xiaomi por semana A gente está chegando lá, então galera aqui, primeiro brasileiro fora da China a apresentar Que fique claro isso, vai todo mundo entrar aí, os haters vão entrar nos comentários Não foi o primeiro, não foi o primeiro? Primeiro brasileiro que mora fora da China a apresentar aqui o Redmi Note 8 Pro E também comprei esse acessório aqui, esse aqui é um termômetro que funciona por infravermelho Para a gente poder aferir, medir a temperatura desse MediaTek que está com uma polêmica gigantesca, né cara? Será que esquenta muito? Quem não esquenta? Eu não vou fazer isso no vídeo agora, vou fazer um vídeo depois dedicado só para isso Vou colocar até meus filhos para esgaçarem aqui o aparelho de tanto que vão jogar E a gente vai fazer o teste de temperatura com ele depois, tá? Para esse vídeo aqui agora vai ser somente o unboxing e primeiras impressões, tá bom gente? É um smartphone pelo que ele traz, pelo que ele oferece, está num preço muito bom Câmera de 64 megapixels, lançamento também exclusivo, ninguém ainda no mundo teve isso, ninguém trouxe uma câmera dessa Sensor Samsung, tá gente? 4.500 mAh de bateria, muita bateria E para um intermediário que não é aquele intermediário premium, né? Aquele topzão Intermediário comum na faixa dos 1.000, 1.200 reais Trazer aí 4 câmeras traseiras é algo também novo e surpreendente Então acho que vale a pena dar uma conferida, já deixa aquele like aqui no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Participe dos meus grupos de cupons e promoções WhatsApp, Telegram, me siga nas redes sociais Eu estou sempre divulgando muita coisa bacana por lá também Instagram, Facebook, Twitter, me siga por lá Vou deixar alguns links aqui embaixo, caso você queira realizar a sua importação, a sua compra Vou deixar o link da Banggood, está tendo uma campanha promocional de aniversário deles, que está bacana Vou deixar o link também da Gearbest, AliExpress Você faz a avaliação ali e vê o que compensa mais para você, tá bom? Então vamos lá galera, conferir o unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Redmi Note 8 Pro Partiu E está aqui o bichão para vocês Essa versão é 6 de RAM com 64 e aquela verde, aquele green Algumas informações que a gente consegue compreender aqui na traseira 64 megapixels, 4500 mAh de bateria Carregamento turbo de 18 watts 3D, que eu não sei o que significa NFC E aqui só, que a gente consegue entender isso Uma caixinha até bonita, tá? Aqui para vocês, ó Redmi Note 8 Pro 6 com 64 Vamos abrir ele aqui, tirar ele da caixinha Não poderia faltar também, lógico, a rifa desse smartphone Todas as instruções e informações, links, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo também Aqui a gente tem aquele tradicional, aquela tradicional caixinha, né? A chavinha ejetora, lembrando que ele tem a gavetinha híbrida Dois SIM cards, ou então um SIM card e um cartão de memória Aqui a imagem, já mostra isso já Aqui o manual e a case A case de silicone, tá, gente? Tradicional também Que a gente já está acostumado a receber sempre Aqui está o smartphone, vou botar ali de lado aqui E aqui na caixinha nós temos mais o cabo USB tipo C, tá? USB tipo C, que a gente já conhece também E aqui o carregador turbo no padrão chinês Mas é um fast charge de 18 watts de potência Ele vai carregar muito rápido, tá? E na caixinha o que vem é apenas isso Vamos colocar aqui de lado também E vamos pegar o aparelho agora Que eu estou super ansioso também Primeiramente aqui uma pegada boa A galera tem até comentado que por conta da bateria de 4.500 Ia vir com um peso grande, uma grossura, uma espessura Olha a beleza de aparelho que a gente tem aqui Não é grosso, tá, gente? Não é grosso, não é pesado, nada disso Bem tranquilo, uma pegada muito parecida Similar ao do Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro E essa traseira está bem parecida também com o Redmi K20 K20 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro Esse efeito degradê Porém com um... é mais liso, né? Sem aqueles riscos e tal Vou tirar esse adesivo Muito bonito o smartphone, esse verde ficou Show, cara, show! Muito top Degradê para preto, para escuro Eu achei muito, muito bonito Aqui embaixo a logo da Redmi Aqui em cima a menção a câmera de 64 megapixels Com inteligência artificial Logo acima o leitor de digitais De impressão digital E também as quatro câmeras e o flash, tá, gente? Quatro câmeras Primeira câmera, que é o sensor principal 64 megapixels Sensor Samsung GW1 Com abertura f1.9 Segunda câmera de 8 megapixels Com abertura f2.2 Que faz o efeito wide angle Que é a segunda câmera aí de cima para baixo A terceira câmera de 2 megapixels Que faz efeito macro E a quarta câmera, que é aquela menorzinha Do lado ali, também de 2 megapixels Que é para fazer o fundo desfocado E logo acima a gente tem o flash dual tone também Esse smartphone, por ser a versão chinesa Não tem a banda 7 nem a banda 28 Que é o 4G e o 4.5G em algumas regiões do Brasil, tá? Então antes de fazer a sua compra Verifique se a sua operadora Se a frequência da sua operadora Bate com a frequência desse smartphone Pô, mas tá muito bonito, hein? Tá muito show! Outra coisa que as pessoas reclamaram bastante também É da tela É uma tela de 6.53 polegadas LCD Full HD Plus O pessoal reclama A tela LCD é muito ruim e tal Aqui, como eu falei A versão chinesa, apenas o inglês Porém, ele tem uma resolução de 1080x2340 pixels Proteção Gorilla Glass 5 Também bem legal Ele não tem uma película aplicada na frente, tá? Você pode ver aqui que ele tá toda a frente dele lisinho Aqui em cima, a câmera frontal de 20 megapixels, tá? Câmera selfie com abertura f2.0 E o speaker para chamadas também aqui Aqui embaixo a gente pode verificar Ele tem a entrada para fone de ouvido 3,5mm Entrada P2, muito bom Entrada para carregamento e transferência de dados USB tipo C Microfone e alto-falante Para chamadas e ouvir sons e músicas também Nessa lateral aqui, somente a gavetinha Para a entrada do SIM card e do cartão de memória Como eu falei, a gavetinha híbrida Você não consegue usar dois chips simultâneos Junto com o cartão de memória, tá? Você tem que optar Aqui em cima, sensor infravermelho Muito bom também E microfone redutor de ruídos E nessa outra lateral Botão Power e volume mais e menos Eu vou configurar aqui o smartphone agora E já volto em seguida Bom pessoal, tenho aqui já então Agora o smartphone já todo configurado Vocês podem ver uma tela muito bonita Galera, reclama dessa tela HD Mas eu não vejo sinceramente nada demais Ele tem bordas bem finas, tá? Como eu disse no início Uma pegada excelente Não é pesado também Tem um tamanho perfeito, tá bom? E agora vamos falar desse processador polêmico O MediaTek Helio G90T Ele está conciliado com uma GPU da Mali G76 E tem resfriamento líquido interno Sistema de refrigeração interna Essa opção aqui é 6 de RAM com 64 de armazenamento A gente tem outras duas opções 6 com 128 ou então 8 com 128, tá? São essas três opções que ele traz aqui pra gente Está aqui, ele já está rodando na MIUI 10 Deixa eu abrir aqui pra vocês as configurações Perfeito, 4500 de bateria Câmera quádrupla, 64822, 6 de RAM Tela com 2340x1080, 6.53 polegadas Total de 64 GB de armazenamento Vamos voltar aqui Especificações completas MIUI 10.4.6 estável Chinesa, tá? Android 9 Octa-core com clock máximo de 2.05 GHz E aqui a gente tem 51.45 GB disponíveis Dos 64 GB que ele traz Já instalei também a Play Store Já instalei a Play Store aqui É bem simples, tá? Não preciso fazer tutorial, nada Esse simbolozinho aqui, ó Essa Play Store coloridinha chinesa aqui É só você acessar a loja de aplicativos da Xiaomi Perdi aqui 5 minutos pra fazer isso Você digita Google E quando ele... Você botar na busca Você vai jogar aqui pra baixo Nessa opçãozinha na última aqui verdinha Clicou nela Ele vai dar pra você instalar Como o meu já está instalado É só open E vai naquele passo a passo Ele vai instalar pra você Calendário Contatos A Play Store Vai instalar tudo ali, tá? E já está resolvido Rodando tranquilo De Play Store aqui Já instalei o Antutu O YouTube Google Chrome Instagram O teclado também da Google Que é o Gboard Então eu vou agora Fazer um teste pra vocês aqui Galera De Antutu Esse smartphone aqui Pelo que eu li Ele tem um resultado aí De 280 mil pontos de Antutu É uma excelente performance, tá? Vou deixar ele rodando aqui Competindo diretamente Com o Snapdragon 730 A gente pode colocar assim Ou até com o Kirin 810 da Huawei Vamos ver Vamos deixar o teste rolando aqui Aproveitar que já está fazendo o Antutu A gente já faz o teste de som dele, né? Ó, o áudio É um áudio mono, tá? Não sai som nenhum aqui em cima Não é estéreo Mas é um áudio bom, tá? É um áudio bom Bem alto Tá aqui, galera Acabou agora o teste 225 mil pontos Bem abaixo do que eu esperava Do que eu tinha lido, né? Sobre ele Esperava 280 270 mil 225 mil pontos De Antutu Acabou agora o teste Vamos aproveitar que o termômetro já está aqui Vamos fazer um teste aqui De aferição Vamos ver aqui 35 Aqui 39 33 34.9 33 Aqui está bem mais, hein? 39 É, 39 é uma temperatura alta, tá? Deixa eu colocar a mão aqui Está bem quente Está bem quente Aquece bem Eu não sei Vamos ver aqui Agora que eu botei a mão Ele diminuiu um pouco 37 É Aqui ele já vai O resfriamento líquido é rápido, né? Ele já vai estabilizando De volta Eu não sei Vou fazer um comparativo depois Com algum outro Snapdragon Ou algum outro smartphone Fazendo também Testes de jogos Para a gente ver A qual temperatura chega E se Fica realmente muito quente Ou não, tá? Vamos ver aqui 35 37 É O mais alto que pegou aqui Foi 39 39 Eu acho uma temperatura Até aceitável, tá? Mas vou fazer um vídeo Dedicado depois Só para isso E agora vamos ao teste De câmeras dele Vamos abrir aqui Já tem um aviso Que ele tem a modo macro Está vendo? Legal isso Show de bola Então vamos lá Se a gente reduz aqui Aqui ele tem 2x E 0.6x Que é o modo Ultra Wide Angle Zoom ótico de 2x E zoom híbrido Até 10x, tá? Foto de 64 4 megapixels Estou doido para testar Isso Já vou mostrar para vocês Modo retrato Com fundo desfocado Modo noite Panorâmica Pro Deixa eu voltar aqui O que mais? Vídeo Vídeo curto A câmera lenta dele aqui Vocês podem ver 960 frames por segundo Top Top, top E vamos ver aqui A frontal Na frontal A gente tem o modo foto O modo retrato Com fundo desfocado E o modo panorâmica também Está vendo ali em cima? Você consegue Uma amplitude muito maior Uma foto para pegar A galera toda junta Vamos ver aqui Vídeo Resolução 4K a 30 fps 720p a 30 fps 1080p a 30 fps 1080p a 30 fps Adoro essa resolução E a 4K a 30 fps Vamos ver aqui Nas configurações Câmera frontal Vídeo Vamos ver o que ele tem Aqui para a gente 1080p a 30 fps E 720p a 30 fps Só que ele tem de opções Ali na câmera frontal O modo foto A gente tem a opção Da foto macro Apertando essa florzinha Aqui está com o macro Ativado Câmera com inteligência artificial Também ativada E aqui em settings Vamos ver aqui Você só tem Como a MIUI Sempre traz para a gente Você só tem a resolução Alta ou baixa Cadê? Vou desligar o espelho Que eu não gosto disso também E aqui ó Qualidade da foto Alta, estándar ou baixa Deixa na alta sempre A gente dá a opção De você selecionar Por pixels e tal Então é isso Vou fazer algumas fotos E volto aqui novamente Bom galera Fiz algumas fotos aqui Primeira foto Que eu realizei 64 megapixels Do termômetro Olha a quantidade De zoom Que abre isso De novo Riqueza de detalhes Muito, muito Top também Olha isso Olha o zoom Que chama Olha a riqueza De detalhes Não granula Nada 64 megapixels Aqui a câmera frontal Normal Ok Sem desfoque Sem embelezamento Sem nada Também olha aqui ó Quantidade de rugas De manchas na pele Então a riqueza de detalhes Alta também Aqui com o fundo desfocado O recorte Ficou perfeito Foto muito boa também Com uma riqueza de detalhes Alta também E deu uma pedidinha Aqui nesse cantinho Mas coisa boba Coisa boba Aqui pessoal É a foto Normal 1x aplicado Sem ser de 64 megapixels Tá Aqui a foto Wide angle Modo wide aqui Ativado 0.6x Aqui a foto Com 2x É o zoom Ótico dele Tá Ele dá uma abertura Legal também Sem perder Qualidade E aqui Com o zoom De 10x Manual O zoom Híbrido Zoom digital De 10x Aplicado Granula um pouquinho Mas tem uma Riqueza de detalhes Até que Boa E aqui A foto De 64 megapixels Da paisagem Também Olha lá Como é que a gente Chama no zoom E ele não perde Qualidade Alguma Cara Olha a riqueza De detalhes Da foto 64 megapixels Muito top Muito top Aqui um videozinho Que eu fiz Em câmera lenta Vou botar aqui Para vocês poderem Vê Olha lá 960 fps Deixa eu voltar aqui Ó O carro vai vir aqui Do fundo Tá E aí Começa a ativar A câmera Câmera lenta 960 fps Ficou muito show Muito show A câmera Muito lenta Realmente Vou voltar aqui De novo Esse outro aqui Agora Vamos lá Aqui enquanto A gente faz O vídeo Em 4K Contra HD Vamos ver aqui A gente consegue Dar um zoom Um zoom De até 4K 30 fps Tá gente Com zoom De 6x Zoom digital De 6x De 6x De 6x De 6x Voltar aqui Ultra HD 4K Tremeu bastante Quando eu estava filmando Parecia estar melhor A estabilização Da imagem Tá Agora aqui Vamos lá Top Isso também Cara Gosto muito Com wide angle Você faz filmagens Também Resolução normal Sem a câmera Wide angle Sem dados Um sem nada A estabilização Parece até boa Pra mim Aqui Vamos ver A hora que passar Pro computador Como é que ele vai Se comportar Mas achei legal Tá Então pra vocês Testes de câmera Realizado Vamos ver agora O desbloqueio De digital Olha como é que é Rápido isso Não dá tempo Nem de encostar Ele já desbloqueia Muito rápido E muito preciso Agora eu tinha Colocado o dedo fora Aqui Muito rápido E muito preciso Tá Realmente gente Não estou aqui Pra tentar Enganar ninguém Tá Mas olha a velocidade Disso Muito rápido Desbloqueio facial Agora Olhou pra mim Peraí que eu estava Atrás do tripé Olhou Desbloqueou Também Bem rápido Tá Atrás um tiquinho De nada Mas achei Bem rápido Aqui eu não cheguei A mostrar pra vocês Com a case Aplicada Aqui no aparelho Tá Ele tem essa Tampinha aqui Pra você proteger A entrada Do carregamento Porém ele não protege As lentes Vocês vão conseguir ver Daí As lentes ficam Ainda Fora da case Então você colocando Na mesa Tá arranhando Tudo a lente Aqui Aqui em cima Ele até protege A tela Ele até A case Até supera Um pouco A altura da tela Pouca coisa Mas protege Mais até Do que a traseira A traseira Continua exposta Então Compre também Uma case Sempre pro seu smartphone E uma película De vidro Aqui alguns aplicativos Que você pode Deletar Pode desinstalar Sem problema nenhum Esses chinesão Que ficam aqui Só ocupando espaço Que você não vai usar Pra nada É só arrastar pra lixeira E desinstalar Tá bom? Aqui nesses outros aplicativos A gente tem o Mi Remote Que é pro controle Do infravermelho Pra você controlar Os seus equipamentos Residenciais Televisão Ar-condicionado Ventilador Tudo que tiver Controle remoto Você consegue Configurar ali Tá? Gravador de voz Contatos Compasso Gravador de tela Downloads Rádio FM Isso é muito legal Também Tá? A Xiaomi não abandonou Rádio FM Mas foi isso Então galera Xiaomi Redmi Note 8 Pro Tá aí Já Unboxeado Apresentado Pra vocês E com as minhas Primeiras impressões O aparelho Tá lindo Lindo Não tá pesado Não tá grosso Enfim Uma pegada excelente Um design Muito bom Acabamento Show também Câmeras muito Muito boas Pelo preço Uma excelente opção Tomara que a Xiaomi Traga logo A versão global Desse smartphone Pra explodir Nas vendas Cara Quatro câmeras traseiras 4.500 de bateria Tá muito top Esse MediaTek Que a galera Força 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 Mas vamos lá Você ficar 3, 4 horas Jogando Não quero defender Aqui a MediaTek Não tá Eu também acho Que poderiam melhorar Bastante Não tô aqui Pra criticar eles Mas A gente faz Aquele teste De 3, 4, 5 horas Jogando Cara Tudo vai esquentar Tudo MediaTek SnapDragon Qualquer coisa Que você pegar Vai esquentar Eu vou fazer Até um vídeo Comparativo Depois Pegando MediaTek E um SnapDragon Também Pra gente ver O aquecimento Dos dois Tá bom Foi isso galera Espero que tenham gostado Todos os links Vocês vão encontrar Aqui na descrição Do vídeo Pros sorteios Links de cupons E promoções Meus grupos Minhas redes sociais Vai tá tudo aí Pra vocês Tá bom Tamo junto Galera Fiquem todos com Deus Muito obrigado Um forte abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau